Meoteira, dois escapas, assombrando a viela Na cintura, o radinho, na garupa, a cinderela Os draquia que dominam o labirinto da favela Mandracão, desce pro baile, tô de jet Na minha quebra, o mizuneira sobe e macho Tô de meia, na canela, de lupinha na bola E o cabelo e na régua E pode preparar os canhão, que hoje é dia de festa Coleção de trambolho, de triumpe até tenera Só menor enjoado, que residir na favela Que as peça tá na cinta, carburando uma vela E se os verme brotar, oi, nós dá fuga nas vielas E se os verme brotar, nós dá fuga nas vielas Mandracão, desce pro baile, tô de jet Na minha quebra, o mizuneira sobe e macho Tô de meia, na canela, de lupinha na bola E o cabelo e na régua E pode preparar os canhão, que hoje é dia de festa Coleção de trambolho, de triumpe até tenera Só menor enjoado, que reside na favela Que as peça tá na cinta, carburando uma vela E se os verme brotar, oi, nós dá fuga nas vielas E se os verme brotar, oi, nós dá fuga nas vielas E se os verme brotar, oi, nós dá fuga nas vielas E se os verme brotar, oi, nós dá fuga nas vielas E se os verme brotar, oi, nós dá fuga nas vielas E se os verme brotar, oi, nós dá fuga nas vielas E se os verme brotar, oi, nós dá fuga nas vielas Vemos brotar o nosso lugar no fiel Vemos brotar o nosso lugar no fiel